Nossa mãe, já é duas horas da tarde e nada da Renata chegar. Pior que é verdade, né? Que demora dela. É, ela sempre chega tarde, tudo bem, mas tipo, ela não avisou que ela chega tarde e já é duas horas. Ela já para de trabalhar cinco horas. É, verdade, né? Meu Deus do céu. Logo, logo ela chega, eu acho. Talvez ela tenha ficado doente, né? Ou tenha perdido o horário. Cheguei, desculpa, perdi o horário. Tudo bem. Tudo bem. Depois você pode limpar a cozinha, porque tá uma bagunça. Aham, aham, depois arruma, amor. Depois nunca. Tá bom. Ah, eu vou ficar aqui sentada. Você vai assistir TV, Renata? É, vou, e qual é o problema? Não, não tem problema, você tá perguntando mesmo. O que você vai ver? Sei lá, novela? Ah, eu vou ver com você. Eu e minha filha, a gente gosta muito da Renata. Ela é uma empregada muito legal. Só que tem essa questão, né? Ela não faz na hora que a gente pede. Pra falar a verdade, ela nunca faz nada quando a gente pede. Ela chega, fica sentada, às vezes deita ali também. E fica conversando, conversando, mexendo nas coisas. E aí quando vai limpar, já tá bem tarde. E aí ela limpa só um pouquinho. Ai, ela é um pouco preguiçosa, eu confesso. Eu já sei o que eu vou fazer. É, Renata, então, você pode limpar a cozinha ali? Porque daqui a pouco vai chegar o homem da televisão pra arrumar. E eu preciso que aqui esteja em ordem, por favor. Quando a gente chegar, eu arrumo. Ótimo, mas vai rápido, tá? Calma, calma. Eu acho que é melhor agora, sabe? E falar vai ser mais rápido também. Depois você pode ficar mais sossegada. Não, não, tô afim não. Depois eu arrumo. Por que você não vai agora, Renata? Ai, eu tô cansada, né? Acabei de chegar. Vocês têm que entender isso, ó. Depois eu arrumo. É, tá bom. Tá. Ok. Ai, filha, na verdade não vai vir aqui ninguém, não. É só pra ela ir rápido, né? Mas pelo visto não resolveu. Eu percebi isso, mãe. Uhum. Uhum. Então. Ai, que é complicado, né? Parece que ela não faz nada aqui em casa. A gente paga ela, quer dizer, você paga, né? Pra ela limpar, mas ela nunca limpa. Ai, isso é verdade. Ai, daqui a pouco eu arrumo. Daqui a pouco nunca, né? Só se for. Ai, ai, eu vou ficar aqui. Sentadinha. Daqui ninguém me tira. Só vai me tirar quando eu for embora. Ô mãe, eu vou lá pro meu quarto, tá? Tem algumas coisinhas pra resolver. Ótimo, filha. Vai lá. Ai, eu sei que a Renata tá aqui há muito tempo e que a gente gosta muito dela, do trabalho dela. Mas, sabe, às vezes é um pouquinho chato. Ela já tá aqui há um bom tempo e parece que ela não tá fazendo mais nada ultimamente. A gente pede pra ela fazer alguma coisa e ela nunca faz. A gente fala pra ela fazer, pra, por exemplo, limpar a cozinha. Ela limpa só depois e, às vezes, nem limpa direito. Fazer o quê, né? É complicado. Talvez ela só esteja um pouco cansada, né? Porque, além do mais, nem nos horários mais ela tá chegando. O horário de trabalho dela é das 10h às 5h. Ela sempre chega 2h da tarde. Teve um dia que ela nem veio, nem avisou. Ai, dia seguinte, ela falou que acabou perdendo horário e nem veio. Mas eu vou ficar aqui sentada. Eu tenho algumas coisinhas pra resolver. Ai, eu vou lá em cima. Finalmente ela vai limpar, né? Já tava na hora. Aqui tem tantas roupas. Eu preciso de algumas. Oi! Vai arrumar as roupas? Não, eu tô escolhendo algum look pra eu não poder usar. Como assim? Eu vou procurar uma roupa sua, tá bom? Pra eu não poder usar. Pra eu não fazer um look perfeito. E tem que combinar comigo. Agora dá licença. Volgada. Eu achei um look perfeito pra mim. Meu Deus. Filha, você não vai acreditar. O que, mãe? Sabe pra Renata? Sabe o que ela tava fazendo lá no quarto? É, não. O que ela tava fazendo? Pegando uma roupa minha e querendo experimentar pra usar. Não vai trabalhar, não? Calma, o que ela tava fazendo? O que eu tô te dizendo? Ela tava pegando uma roupa minha pra usar. Eu não acredito nisso, mãe. Sim. Ai, sei lá, minha filha. Eu achei isso uma falta de respeito, entendeu? Porque ela tá em serviço, em trabalho, pra ficar pegando sopas minhas. Ai, olha. Eu sei que a gente ignora tantas coisas que ela não faz, né? Tantos erros no serviço dela. Mas eu acho que isso é demais, né, minha filha? Eu também, mãe. Meio complicado, né? Porque ela ficou usando suas coisas. Eu lembro que uma vez ela tava usando sua maquiagem, lembra? Ai, eu lembro disso. Nossa. Pior coisa que aconteceu na vida. Ai. E no final, ela estragou tudo. Mas fazer o que, né, minha filha? É complicado. Muito complicado, mãe. Muito. Uau. Eu tô muito chique. Eu tô muito, tipo, muito chique mesmo. Deixa eu dar uma voltinha. Nossa, que look lindo. Ai, eu sou muito boa fazendo looks. Aquela mulher não sabe nem se vestir. Olha esse vestido. Ó. Nossa. Que cheiro de novo. Que cheiro de rico. Ai, eu amo, né? Ficar aqui, né? Não preciso limpar. Ficar aqui de graça. Ela me paga sem puder limpar nada, né? Ai, ai. Agora eu vou tirar umas fotos na piscina. E pra mim poder postar também. Ah, mãe. É complicado. Mas, ó. Eu vou lá embaixo, tá bom? Tá bom, minha filha. Vai lá. Eu vou ficar um pouquinho lá embaixo, já que eu gosto de ficar lá. Eu sempre vou. Eita, quase errei o andar. Renata, você aqui? Nossa, eu tô aqui tirando umas fotos. Eu percebi que aí você... Nossa, tá bem bonita. Essa é a roupa da minha mãe, não é mesmo? Sim, eu peguei. Ah, entendi. Você já fez seu trabalho? Trabalho. É o seu trabalho, sabe? As coisas que você precisa fazer. O motivo que você... Precura, não precisa fazer nada disso. Como é que você paga pra fazer isso, Renata? Ai, depois eu faço. Vocês sabem que depois eu faço. É, certeza? Já teve dia que você foi embora e não fez nada. Ei, que que é isso? Ué, que foi? Eu fazer isso? Hã? Menina, eu sempre faço isso. Eu sempre limpo. Eu sempre no final limpo. Ah, entendi. Agora deixa eu tirar minha foto. Agora você só tem que ligar, né, a área aqui. Limpa lá. Abre aí pra mim a área pra eu tirar foto. Deixa eu abrir. Pronto, eu abri aqui pra você. Boa. Agora deixa eu tirar foto. Pera aí. Ai, meu Deus. Essa Renata é complicada, mãe. Oi. Renata tá lá tirando foto lá embaixo. Ué, ela não vai limpar não, gente? Que que é isso? Ela disse que é frescura, sabe? Olha, eu entendo que tipo, ah, ela queria descansar, tirar foto, tudo bem, né? Não, mas ela tá em trabalho, né, minha filha? Então, só que ela tem um horário de trabalho com as suas coisas. Sua maquiagem, mãe. Então, ela tá com a minha maquiagem. Ai, meu Deus do céu. Sua maquiagem, suas acessórias, seu vestido rosa que você comprou pra mim. Minha roupa, né? Aquele seu vestido rosa que você comprou pra minha festa de aniversário ano passado. O quê? Aquele meu vestido favorito? É, ele mesmo, mãe. Meu Deus do céu. Essa daí não tem juízo mesmo. Ai. Olha, se ela continuar assim, eu não vou poder fazer nada. Eu vou ter que demitir ela, né? Mas mãe, eu gosto muito dela. Ai, minha filha tá piorando as coisas assim. Não tem como. Ah. Ai, eu tive uma ideia, mãe. Não sei se você vai gostar muito. Talvez goste, mas... Eu tinha pensado nessa ideia já tem algum tempo. Só que eu não quis contar porque eu achei que não seria necessário. Mas que tal a gente dar um jeito nela pra ela aprender a não ser mais folgada? Será, filha? Olha, eu já tenho todo o plano de tudo que a gente pode fazer, mãe. Ai, então tá bom. Se você tem um plano, mas isso não vai prejudicar muito não, né? Claro que não. Olha, eu já tenho até uma nota no celular. Eu não tava querendo fazer isso. É, mãe. Porque eu tava pensando em fazer isso. Só que, sabe? Eu achei que ela mudaria e não seria necessário. Mas nós vamos ter que fazer isso. É, mas isso não é porque a gente quer prejudicar ela. E nem mandar ela embora. Isso é só pra ela aprender. Se ela não aprender nem desse jeito, a gente vai ter que mandar embora. É, mãe. Eu vou te falar todo o plano. A gente tem que fazer isso amanhã logo cedo. Ótimo. Então, vai começar assim que ela chegar. Já tirei várias fotos aqui perfeitas. Agora, eu vou colocar minha roupa normal e ir embora. Porque eu tô cansada. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou pegar uma roupa dela e eu vou vestir. Assim, eu vou levar pra casa e depois eu entrego. Ai, frescura. Tchau, eu tô indo embora. Nossa, mas já? Então, calma. Não é na minha roupa, não, Renata? Depois eu entrego. Ai, af, eu tô indo embora, tá? Mas você já limpou tudo? Não, não precisa. Tchau. Mas, tá vendo como é? Ela tá ficando uma folgada. A gente tem que fazer aquele plano mesmo. É, infelizmente a gente vai ter que fazer esse plano, mãe. Ah, fazer o quê? Hum, não. Ai, quem chegou? Cheguei. Oi, Renata. Oi. Vou ficar aqui também. Tô percebendo que sua mãe tá com uma cara brava encarando pra mim. O que que ela tem? Como assim que ela tem? É. Ah, tá. É, eu não sei, sabe? Ela acordou muito brava. Tipo, hoje ela acordou parecendo que ela tá naqueles dias. Ela tava muito brava mesmo. Eita, sério? Seríssimo. Eu não entendi por quê. Ela não é minha, então por que que ela tá me encarando? É, não, né? Eu não vou saber. É que ela tá um pouco estressada. Então o problema não é meu, não? Entendi. Eu, hein? Olha, eu quero minha roupa bem, bem, bem passada. Tá entendendo? Ixi, o que que é isso? Ela viu algum bicho? Ou sou eu? Eu não sei, né? Como eu já disse, ela acordou bem brava hoje. Depois eu faço. Ah, eu tô assistindo. Olha, eu recomendo você fazer agora, tá bom? Porque ela tá muito brava mesmo. Não, não precisa. Olha, eu demorei pra levar meu prato pra pia. Ela deu um gritão, sabia? Sério? Vixe, é melhor mesmo. Vai que ela dá um gritão aí. Então, melhor. Eu não quero não. Não gosto de gente gritando, não. É, melhor você ir. É, acho que o plano tá dando certo. Se continuar assim, ela para de ser folgada. Oxe, por que que será que ela tá brava assim, desse jeito? Eu não entendi. Deve ter acontecido alguma coisa pra ela tá assim. Parece que um cachorro virou ela e ela tá assim, raivosa, sabe? Ai, credo. Imagina, a hora que a gente tá comigo, aí eu não gosto. Então, eu prefiro fazer as coisas aqui, né? Ah, então é só hoje que ela vai tá estressada. Então tá de boa. Amanhã vai ter um descanso de novo. Agora é só começar a segunda parte do plano. Já deixa ela conversar com ela. Oi, Renata. Hum, o quê? Então, olha, eu vou falar pra você, porque eu gosto muito de você. Você é uma ótima empregada, você é bem legal e você vê filmes comigo. Então, eu vou contar pra você. Eu ouvi a minha mãe falando que ela já tá de saco cheio. Ela tá muito estressada com você e que ela quer te mandar embora, porque você não faz nada em casa. Que ela já tá de saco cheio e que ela quer você na rua e que ela vai te demitir, porque você tá muito folgada mesmo. Porque ela ficou muito estressada que você começou a usar as roupas dela, que você pegou o vestido favorito dela, que foi da minha festa de aniversário do ano passado. Então, ela não gostou nem um pouco. Ah, sério isso? Sério, e olha, e ela ficou muito estressada mesmo. Eu ouvi ela falando que ela quer te demitir até o final da semana, ou bem antes disso. Não é melhor nem falar com ela, não? Não, 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 não. Ela tá muito brava. E olha, se você chegar lá, é capaz dela te demitir agora mesmo. Se você falar um A, melhor, ó, nem falar nada. E é melhor você começar a fazer as coisas certinho, tá bom? Ó, não mexe nas roupas dela. Sabe aquela roupa que você pegou dela? Eu acho melhor você ir lá buscar. Vixe, é... É, depois eu busco. É melhor eu fazer aqui, porque senão vai que ela lembra da blusa também. Aí eu vou ter que ir lá, aí as coisas que eu tenho acumuladas aqui de limpar a casa, vai ficar mais acumulada ainda. Você estragou a roupa, né? Oxi, menina. Jamais, eu nunca vou tacar um ketchup na roupa. Eita, falei. Tá bom, tá bom, vai. Olha, é melhor você fazer as coisas certinhas, tá bom? Organiza todas essas roupas, limpa bem o chão, ó. Isso aqui é uma dica de amiga pra você, tá bom? Hum, tá bom. Então, ó, faz aí tudo certinho, tá? Ó, começa a trabalhar direito, viu? Tá bom, tá bom, pode deixar. Ó, você quer ajuda? Hum, não, não, não. É melhor fazer sozinha. Porque senão, aí vai que ela vê, né? E a sua mãe fica brava com você também. Então é melhor eu fazer, porque aqui quem é empregada sou eu. É, tá bom, né? Já que você diz, eu vou ficar lá sentada. Tá, 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 tá. É, acho que o plano tá dando tudo certo. Mãe, você ainda tá escondido no banheiro? Oi, tô, escutei. Então, mãe, tá dando tudo certo. Eu continuo. Mas só assim também, né? Isso, mas ó, continua de cara feia. Tá acontecendo uma brava, aconteceu uma pessoa bem séria. Vai lá agora e fala que você vai pegar um acessório e ficar de cara brava. Encara até o fundo da alma dela. Uhum, ok. Tchau, filha. Tchau, vai lá. É, o plano tá dando muito certo. Ui, que susto, meu Deus. E aí, tá conseguindo fazer as coisas aqui? Ah, tô sem, tô sem, tô limpando. Ótimo. E depois pega a minha blusa, hein? Ah, tá, tá bom. É, filha, filha, filha. Pelo visto, tá dando certo. É, tá dando mesmo, mãe. Ui, acho que vai dar tudo certo e ela vai parar de ser folgada. Ah, eu espero. Eu encarei ela até a homem. Ah, isso mesmo. E ó, mãe, continua ficando brava, tá? Porque ela tá acreditando. Tá mesmo. Ah, espero que ela acredite mesmo. E ela nunca mais fique folgada. Ui, pelo amor de Deus. Se você achar. Tá, agora eu vou ficar aqui, tá? E você finge que tá estressada. Tá bom. Ah, já sei. Vou chamar ela. Ô, Renata. Oi. Vem aqui em cima, por favor. Pelo amor. Ah, não. A veia tá lá. Minha mãe tá aqui, ó. Ela tá ouvindo, Renata. Oi. Cadê vocês? Oi. É, então, você pode me ajudar a fazer uma torta? Não, não, não. Eu faço sozinho, Tainara. Eu faço, 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 faço. Certeza? Tá bom, né? Certeza que você não quer nenhuma ajudinha, não, Renata? Não, 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 não. Certeza absoluta? Tainara, ela já disse que vai fazer sozinha. Então, deixa. Para com isso, menina. Poxa, o trabalho dela tem que fazer as coisas mesmo. Tá bom, mãe. Eita que o cão tá solto. Eita que tá pegando fogo. É. Pelo visto, as coisas estão dando certo. Ainda bem. E daqui a pouco é o grande final. Aqui, queridinha. Não tinha como fazer a torta, mas eu fiz, ó, um bolinho. Um cupcake. Quer dizer? Nossa, muito obrigada, Renata. De nada, querida. Vou deixar aqui na mesa pra você. Vou lavar a louça agora. É. Você vai lavar a louça? Nossa, você tá fazendo todo o seu trabalho, né, Renata? É, tem que fazer. Oxi, senão eu vou receber um gritão. Ih, Renata, minha mãe tá ali atrás, tá? Ai, não para, não fala. Eu não quero nem ver. Agora eu tenho que fazer o que eu mais odeio. Ah, filha. Ah, mas agora eu tenho que me acostumar, né? Porque, senão, a velha, ela vai ficar brava. Ah, não. É melhor eu parar de chamar ela de velha. Vai que ela escuta. Ah, me demita. Agora eu tenho que falar a dona. Ô, senhorita. Ô, senhora. É, senhora. Porque tem mais cara de senhora. É. Melhor não. Vai que ela percebe. É melhor eu chamar ela de... Me demita. Mas é melhor eu parar de gracinha, porque senão vai que ela não berra no meu ouvido. Ai, nossa, eu já tô até vendo. Ei, Renata, vem aqui. Ai, não, não, não. Eu tenho certeza que ela vai me demitir. Olha, eu juro. Eu tô fazendo tudinho pra você não demitir. Por favor, não demita. Por favor, por favor, por favor. Eu te imploro, eu te imploro. O que você tá falando, Renata? Por favor, por favor. Eu quero que você pegue um copo de água pra mim. Ah, tá. Eu tô indo lá. Ai, nossa, congelei. Ai, meu Deus. Tá vendo, mãe, que eu tô falando que ela tá ficando com muito medo? Tem que ser assim mesmo. É, mãe. Você não precisa mais ser séria, mãe. Ah, é. É mesmo. Ai, meu Deus. Você que nunca fica brava, ficando brava pela primeira vez na vida? Ei, eu posso ficar brava, hein. Ah, tá bom. Mãe, eu te conheço. Eu te conheço. E aí, minha filha? Ai, nossa, eu gerei. Eu juro, eu pensei que ela ia me demitir. Nossa, eu nunca mais quero ser demitida. Eu não quero, não quero. Então, para que ela não me demita. Agora eu vou levar toda gelada agora. Ai. É, aqui. Senhorita, você quer um bolo? Não. À noite eu quero ter uma conversa séria e muito importante com você. Nossa. Agora ela me demita. Agora ela vai me demitir. Vai, vai, pode. Não, agora ela vai me demitir. Nossa, eu tenho certeza que ela vai. Porque ela quer conversar comigo muito séria à noite. Ai, eu preciso muito desse trabalho. Ai, eu não posso ter demitido. Mãe, você tem certeza disso? Ai, sim, né, minha filha. Tá bom, né? Se você diz, tá ótimo. Ai, já tá chegando a noite. Ai, ai. É, minha mãe acabou de me mandar mensagem falando pra você ir lá em cima, Renata. Ai, não, 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 não. Eu não vou. Eu não vou. Ai, vem. Eu vou com você. Olha, boa sorte, tá? Foi um prazer poder ficar aqui com você. Ixi, eu vou ser demitida. Não acredito. Eu tô suando, não sei. Vai lá, vai. Na minha conversa séria. Que cheirinho de demissão. É, oi, mãe. Aqui, ó. Trouxe a Renata já. Ô, querida. Por favor, não me demita. Olha, eu faço tudo o que você quiser. Eu vou ser uma ótima patrô. Eu preciso muito desse trabalho. Olha, por favor, por favor. Será que você me entende? Não, calma. Olha, eu fiz tudo isso porque eu queria te dar uma lição. Pra você parar de ser assim, porque você está em serviço, em trabalho. E você estava sendo muito folgada. Você não estava fazendo nada. Só pegando minhas coisas. E aí, você enrolava, enrolava. E aí, quando estava quase na hora de ir embora, você começava a arrumar algumas coisas. E aí, você nunca terminava. E aí, você nunca conseguia limpar. Porque você sempre demorava. Por isso que eu fiz isso pra você perceber e parar de ser assim. Porque senão você vai perder seu emprego. E a gente gosta muito de você. Você é muito mais que uma empregada que uma funcionária. Você já é da família. Então, a gente só queria que você entendesse, sabe? A gente queria que você mudasse. Ah, calma. Já estou aqui assustada pensando que você ia me demitir. Mas olha, pode ficar despreocupada que agora eu vou arrumar certinho, tá? Eu aprendi a lição, eu acho. E você vai mudar? Ah, sim. Vai mesmo? Aham. Hum, tá bom. E olha, desculpa fazer isso com você, tá? Ela está limpando no meio da minha mãe. Ah, sua folgardinha. Estou de olho em você e na sua mãe. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Ai, nossa. Ainda estou muito, muito assustada mesmo. Mas olha, meninas. Olha, já que vocês fizeram essas brincadeirinhas. Já limpei tudo. Fiz tudo certinho, eu acho, nas suas casas, né? Eu vou já embora, tá bom? Tá bom, pode ir. Tchau, Renata. Tchau, não faz mais essa brincadeira não, mãe. Quase tive um treco. Tá bom. Cheguei, cheguei. Oi, Renata. Oi. Pega um suquinho pra mim, por favor. Ai, meu Deus. É, tô indo lá. Ai, meu Deus. Renata, você é um ícone. Deixa eu limpar aqui, né? Que bom que eu não perdi o meu emprego. Ai, meu Deus do céu. Você, hein, Renata? A gente já tava zoando, ó. Pode se acalmar. Ah, tá. Ah, então pega um suquinho aí pra mim. Renata. Ah, sim, tá bom. Gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa seu like e se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Um super beijo e tchau. Próximo vídeo. Tchau. Tchauzinho. Tchau, gente. Beijos. Beijo. Beijos.